E aqui dentro do estúdio hoje eu estou recebendo o Rogério Nakata, que é planejador financeiro. Ele está ajudando o telespectador a tirar dúvidas sobre como cuidar melhor das próprias finanças em casa e evitar problemas com a falta do dinheiro. O Gustavo de Juiz de Fora, ele quer saber, Nakata, qual o investimento mais indicado para um casal de 30 anos. Ele fala assim, entre parênteses, mais indicado, seriam mais rentáveis do que a poupança, mas que ao mesmo tempo seja um pouco seguro. O que acontece é que cai bem naquela coisa, o melhor investimento é aquele que atende o contexto, que é o objetivo mais prazo. Mas como um casal jovem, ele quer um investimento seguro, ele pode optar pela aquisição de repente de títulos públicos. E se aventurar no Tesouro Direto e poder fazer as suas aquisições dos seus títulos por essa ferramenta. Agora, Rogério, você responde às dúvidas aqui, mas imagino que o ideal é que a pessoa procure um atendimento mais específico, até porque são necessários muitos detalhes para se chegar a uma solução realmente acertada. É interessante que ela tenha acompanhamento de um profissional que possa ajudá-la a entender como funcionam os produtos financeiros, para daí sim ela poder decidir melhor qual é o produto mais adequado àquele objetivo dela. Não é uma decisão para se tomar com rapidez, com pressa. É, não é a decisão que a pessoa toma baseada em um amigo que ganhou dinheiro no investimento em ações e de repente ela vai e se aventura pelo mesmo caminho. E tem muito disso, né, Rogério? A pessoa fala, olha, tem um amigo meu que está se dando bem nisso e vai entrar, mas não é, não funciona do mesmo jeito para todo mundo. Não, não funciona exatamente igual para todo mundo e precisa realmente estudar, entender o que ela está investindo, para que ela possa realmente fazer com que esses objetivos e projetos de vida possam se tornar realidade através dessas aplicações que ela vai fazer mensalmente. Muito certo. O Fabinho é de Petrolândia, em Pernambuco. Como é que eu faço, Rogério, para sobrar uma grana no final do mês? Porque as minhas despesas são maiores do que os meus recursos. Isso é um problema, isso se repete mês a mês, hein? Exatamente, acaba virando uma bola de neve e ladeira suíça abaixo, né? Então, ele precisa aí fazer um maior controle do orçamento dele, tentando fazer um ajuste, encontrar aí alguns ralos, né, formas pelas quais ele de repente pode diminuir a frequência de gastos, né? Tem gente que gosta de comer todo final de semana fora, de repente ele mudar isso para uma vez por mês, né, dois finais de semana é bem melhor do que de repente ele cortar tudo de uma vez. E aí, de repente, ele vai conseguir alguma folga no orçamento, mas tem que fazer o investimento, né, um investimento, uma conta para pagar. A Michelle do Rio de Janeiro, todo mês eu faço as contas e a nossa receita sempre é maior do que as despesas. Só que na prática isso não está dando certo. A gente é prestador de serviços e aí recebemos pagamento todo dia. Aí o que eu gostaria de saber, Rogério, se isso atrapalha o planejamento, porque às vezes eu acho que se a gente recebesse tudo de uma vez só, ficaria mais fácil. Me ajude, por favor. É, o que ela pode fazer é determinar, né, dias específicos, né, de repente dois dias para poder fazer essa retirada, né, e não fazer retirada todo dia, porque daí ela vai acabar desviando esse dinheiro para uma outra finalidade e acaba não conseguindo fazer os investimentos tão sonhados como ela gostaria aí de estar realizando. Você sabe que isso é muito comum, Rogério, com pessoas que trabalham assim, às vezes, meio que como autônomos, trabalham com vendas, assim, de porta em porta, por exemplo, recebe todo dia e no final do mês continua sem dinheiro. Então, vai ver, é isso, acaba se perdendo por não ter no papel isso detalhado, né? É, exatamente. E precisa determinar datas, né? Exatamente, escolher uma data, aquela data que eu vou fazer a retirada do meu ProLabore. Tem muita gente também que monta um negócio, junta lá dois, três amigos e chega no final do dia, vê o que tem no caixa ali e divide o dinheiro que tem ali com os demais, né? E aí, isso vai acabar quebrando o negócio muito rapidamente, porque ali tem todos os custos operacionais, tem impostos a serem pagos e não é o lucro exatamente do negócio, né? Verdade.